Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova da segunda fase. A questão diz assim, um elevador, de modo simplificado, pode ser descrito como um sistema composto por duas massas ligadas por uma corda inextensível e suspensas por uma polia de eixo fixo. Uma das massas é o contrapeso e a outra massa é a cabine com seus passageiros. Considerando uma situação em que a cabine executa uma viagem de subida, é correto afirmar que... Então, a gente pode representar isso aí da seguinte maneira, olha só. A gente tem lá a roldana, ela é fixa, como o problema falou, no teto, vamos botar assim. E aqui eu teria o meu contrapeso, que eu vou chamar de CP. E na outra extremidade, eu vou botar aqui a cabine, que eu vou chamar de C, de cabine do elevador. Beleza? Então, o problema falou que o elevador está subindo, né? Então, se o elevador está subindo, eu posso dizer que o sentido do movimento é esse aqui. Então, esse aqui seria o sentido do movimento. E aí, as forças que estão atuando no sistema, ela pode ser feita do seguinte, olha. Eu tenho para cá o peso do contrapeso e para cá a tração. Para cá eu tenho tração e para cá eu vou ter o peso da cabine. Beleza? Então, eu posso analisar o seguinte, se o elevador está subindo, como diz aqui, a gente tem que essa força aqui vai ser maior que essa força aqui. Ou seja, que o peso do contrapeso é maior que o peso da cabine. Então, para a cabine, eu posso, para o contrapeso, eu posso dizer que o peso do contrapeso menos a tração é igual a M vezes A. E para a cabine, eu tenho que a tração, né? Porque ele vai subir, então vai ficar assim. Eu posso dizer que a tração menos o peso da cabine é igual a M vezes A, certo? Mas surgiu um menos aqui, né? No peso da cabine. Isso aqui significa que durante a subida do elevador, né? O peso da cabine, ele vai ser contrário ao deslocamento, né? Olha só, se o deslocamento é para lá e ele está negativo, eu posso dizer, então, que o trabalho do peso da cabine, ele vai ser igual a menos o peso da cabine vezes a variação da altura, né? Porque ele vai variar a altura. Agora, como esse cara é negativo, eu posso dizer que o trabalho do peso da cabine é um trabalho negativo, beleza? Agora, o que eu posso dizer a respeito do contrapeso? Ah, cara, o contrapeso, se você notar, o sinal dele é positivo. Então, vai ficar assim, trabalho do contrapeso vai ser igual ao peso do contrapeso vezes a variação de altura. Como o contrapeso está com sinal positivo e a variação de altura também vai ser positiva, eu posso dizer que o trabalho do contrapeso vai ser maior que zero, ou seja, positivo. Então, se a gente for às alternativas, a gente pode dizer o quê? Que o trabalho realizado pela força peso é negativo sobre a cabine e positivo sobre o contrapeso. Cara, trabalho do peso da cabine, negativo. Trabalho do peso do contrapeso, maior que zero, positivo. Então, a resposta é a letra A. Por que não pode ser as outras? Porque ele fala assim, ó, o trabalho total realizado pela força peso sobre o conjunto cabine e contrapeso é sempre nulo? Não, é errado, porque horas ele está subindo, horas ele está descendo e a variação também do peso da cabine. Então, está errado. A energia cinética do contrapeso tem sempre o mesmo valor da energia cinética da cabine, pois as duas velocidades têm o mesmo módulo? Não, errado, porque as velocidades variam, né? Então, se as velocidades variam, não tem o mesmo valor. A energia potencial da cabine é sempre decrescente nessa viagem? Não, né, cara? Se ele vai ganhando altura, a energia potencial aumenta. Então, está errado. Resposta letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.